E aí, e aí também, colé, colé também O meu clube é pesado e zendei essa massa Por onde passa não lembra ninguém E aí, e aí também, colé, colé também O meu clube é pesado e zendei essa massa Por onde passa não lembra ninguém É de sítio quando passa Tira o pé do chão aí É violeira, é violeira, é violeira, é violeira É violeira, é violeira É de sítio passando, levando a poeira Vai! Todo mundo! Segura a pressão na lembragem Vem aqui, ó! É violeira, é violeira, é violeira É violeira, é violeira, é violeira É de sítio passando, levando a poeira Vai! É violeira, é violeira, é violeira É violeira, é violeira Vem comigo aí, ó! E é problema, não venha não que tem É problema, não venha não que tem É problema, não venha não que tem É problema, sai! É violeira, é violeira, é violeira É violeira, é violeira, é violeira É de sítio passando, levando a poeira Vai! Sucesso, pai! É de sítio passando, levando a poeira É violeira, é violeira, é violeira Vai! É de sítio passando, levando a poeira Oi! Segura a pressão aí! Alô com o seu pé, diz aí! É de verdade, é sim! É sim! É sim! Quem comanda a cidade é de sítio É de verdade! É sim! É sim! É sim! Quem comanda a cidade é de sítio E aí? E aí também! Colé! Colé também! O meu grupo é pesado e sem ter essa massa Por onde passa não vem pra ninguém E aí? E aí também! Colé! Colé também! O meu grupo é pesado e sem ter essa massa Por onde passa não vem pra ninguém É de sítio quando passa, tira o pé do chão É violeira, é violeira, é violeira, é violeira, é violeira É de sítio passando, levando a bueira Segura a pressão, negão É violeira, é violeira, é violeira, é violeira Vai, hoste! Empurra a G7, contrapasso dele, negão É violeira, é violeira, é violeira, é violeira E é problema, não venha, não que tem 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 Violeira, é violeira, é violeira, joga aí É violeira, é violeira, é de se debaçando, levando a bueira É sucesso, babadão elétrico É violeira, é violeira, é violeira, é violeira, é violeira É de se debaçando, levando a bueira É violeira, é violeira, é violeira Segura a violeira aí, joga pra cima, vamos nessa, negão Já linda, o som intergaláctico na sua cabeça É problema, não venha, não que tem Sim, sim